E a imagem aqui, aí fica melhor. E a imagem aqui, aí fica melhor. Então, pessoal, estão me vendo e vendo, estão me vendo e ouvindo direitinho daí? Eu só estou vendo 11 alunos online agora, certo? Mas aí fica a critério de cada um. Vamos começar a nossa aula. Eu vou colocar a transparência da aula passada para a gente trabalhar aqui. Deixa eu só tirar esse boa noite, pessoal. Tá, então vamos lá. Vou transmitir a minha tela. Deixa eu tirar essa tela daqui. Vou deixar para cá. E vocês aí, galera, já conseguiram entrar no link do YouTube? Tem alguém com problema? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Só o primeiro dia que tem umas adaptações, mas no próximo a gente já deixa tudo certinho. implementa, inclusive, as sugestões de vocês. E dá até para arriscar tocar um sax na próxima aula, que tem alguns alunos que estavam pedindo, se a galera tiver interesse. Mas aí é na próxima, essa é teste de transmissão. Teoria da Constituição. Cadê minha apresentação? Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Osatrimiato. Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Tchau. Tchau. E aí, pessoal? Antes de começar, eu pergunto, como é que está a qualidade aí? Está tranquilo? Está dando para ver direitinho? É YouTube e a YouTube adequa à sua internet. Isso é que eu acho legal. Está tranquilo aí? Então, vamos começar nossa aula, certo? Na aula passada, nós vimos, basicamente, questões introdutórias sobre teoria da Constituição, certo? E verificamos o quê? Eu vou colocar aqui no outro formato, só para que vocês possam acompanhar o que teve na aula passada. Nós vimos aí o significado de Constituição, nós vimos na aula passada como foi esse histórico surgimento das Constituições, nesse constitucionalismo moderno, e falamos aí das Revoluções Francesas, Americanas, de Independência, do Iluminismo, do Liberalismo, como se interferiu e criou um movimento chamado de Constitucionalismo. Vimos qual é o conceito histórico do que é uma Constituição jurídica e o que ela tem que ter, no mínimo, que é direitos fundamentais e separação de poderes. E vimos também, se permitem, eu vou deixar o YouTube aqui no meu celular, porque eu vejo o comentário de vocês, se bem que eu vejo o comentário aqui. Pronto, já está resolvido. Então, nós, basicamente, nós vimos o conceito básico de Constituição, que é decorrente de um pacto social, vimos que a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, traz aí o conceito de uma Constituição mínima, no seu artigo 16, e vimos que essa questão do constitucionalismo moderno, que surge lá com a independência do Estado da Virgínia, posteriormente de todos os Estados Unidos, de todos os Estados norte-americanos, e até a Revolução Francesa, deve estar na próxima a isso, nós passamos aí por um constitucionalismo também social, estamos num período de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo, que é a aplicação do pós-positivismo no constitucional. E o pós-positivismo, ele significa que a norma, ela não é só a regra escrita, a norma é também os princípios. E aí, veja que isso afeta, em constitucional, o movimento, aí temos o neoconstitucionalismo, e afeta também em penal. Em penal, nós vamos ter um movimento, né, que vai ser o movimento da teoria constitucionalista do delito, fazendo uma evolução lá na teoria de Vélcio, que é a teoria finalista do delito. Deixa eu só, vou demorar um pouquinho aqui, que eu vou tentar abrir meu YouTube para assistir essa aula também. Ótimo, porque aqui eu fico vendo ao vivo os comentários de vocês, e aí eu tenho um controle total de interação, pelo menos o que vocês escrevem aí. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas, comentários, críticas, inclusive sobre a metodologia. Se travar alguma coisa aí, vão me dando feedback. Se estão gostando, se não estão gostando, isso é uma aula experimental nesse novo modelo de plataforma que eu estou utilizando. Eu estou usando uma plataforma de streamer online, e estou transmitindo para uma live do YouTube. Então, isso aqui é uma live do YouTube, né, mas entre eu falar e vocês receberem, tem um delay de mais ou menos, né, um atraso, uma latência de mais ou menos 10 segundos. E aí é só por isso que pode demorar cerca de 10 segundos para eu responder, tá bom? Vamos lá, então. Então, nós tivemos as primeiras ideias de Constituição, e falamos dos três sentidos mais importantes de Constituição. O sentido de La Salle, que é o sentido sociológico, né, lembra que Constituição, na verdade, é a soma dos fatores reais de poder, e que a Constituição que não espelha, que não concretiza isso, é uma mera folha de papel. É a mesma coisa que pegar e colocar num pé de maçã, uma folha dizendo que ali é um pé de manga. Isso, a folha escrita, não vai mudar a natureza das coisas. Era mais ou menos, e é a metáfora que La Salle faz. Só que ele fez com a figueira e com a macieira, né? Então, assim, eu estou adaptando aqui para a gente. Eu estou fazendo com mangueira. Eu vou fazer com mangueira e com pé de coco, né? Embora ambos sejam árvores exóticas, né? Elas não são típicas do Brasil. Então, eu vou ter que mudar para mangaba e outra coisa da terra. Nós vimos na aula passada que, além do sentido sociológico que é estabelecido por La Salle, nós temos também aí o sentido político, né? Que é estabelecido por Karl Schmitt, um teórico alemão, né? Que já foi dito, muito criticado, porque sua teoria, seus estudos se viram de base também para fundamentar nazismo e etc. E, por isso, ele é muito criticado. Mas a ele é atribuído uma contribuição importante para a ciência jurídica, né? Que foi ter dado essa dimensão política do que é a Constituição. E aí acaba a gente diferenciando Constituição material e formal, como veremos a seguir. Mas para Karl Schmitt, uma Constituição tem que ser uma decisão política, né? Uma decisão política de estruturar um novo Estado, de estabelecer direitos individuais, de separar poderes e tudo mais que diz respeito a uma Constituição. No mínimo, separação de poderes e direitos fundamentais. E vimos que uma das dimensões mais importantes e que tem duas subdivisões é de Hans Kelsen, né? Autor de obras muito importantes da filosofia jurídica, tais como a teoria pura do direito. Para Kelsen, nós podemos ter Constituição entendida juridicamente em dois sentidos. Um sentido que é lógico e jurídico, porque a Constituição seria lá no topo da pirâmide, a norma fundamental, hipotética, que fundamenta todo o sistema jurídico. E, repito, ele sai com a regressão a de infinito, dizendo que essa Constituição se baseia no anterior, que se baseia no anterior, até que chegue a uma chamada norma fundamental, hipotética, originária. E nós temos o sentido jurídico positivo, que só significa que a Constituição é hierarquicamente superior a todas as demais normas. Qual a importância disso? Toda. O nosso controle de validade vertical no sistema jurídico é, basicamente, decorrente dessa lógica. uma norma infraconstitucional só tem validade, do ponto de vista constitucional, eu estou falando de validade, significa constitucionalidade, se esta norma estiver de acordo com a Constituição. Isso é por força do sentido jurídico positivo, que é a hierarquia, e é por força do sentido lógico jurídico, porque a norma fundamental, que é a Constituição, gera a validade de todo o sistema jurídico, que está de acordo com essa Constituição. Ok? E, no final, nós fizemos aí um resumo e apresentamos uma posição na próxima tela, que costuma cair também em concurso, que José Afonso da Silva cita, que é a posição sincrética. Nome bonito, que concurso gosta, mas significa fazer um mexido com todos os sentidos que a gente falou. Então, sincrética é que Constituição, em verdade, é o conceito multidimensional, no sentido de incorporar todas essas três dimensões. A sociológica, fatores reais de poder, a política, decisão, política fundamental, uma Constituição, e a jurídica, seja lógico positiva ou jurídica positiva, seja como uma norma hierarquicamente superior às demais. Então, esse conceito que está aí, que eu nem vou ler, significa exatamente isso. e nesse momento eu peço para vocês escreverem aí, me dão feedback do que estão achando, da qualidade do vídeo, da qualidade do som, da transmissão e da metodologia da aula, por favor. Me deem uns feedbacks aí, até para ver como é que está a demora entre eu falar e vocês responderem. Porque aí a gente começa agora um novo assunto na nossa disciplina, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês, basicamente, que nós temos, nesse aspecto, nós temos aí a classificação das constituições, e aí a gente vai ter diversas classificações. E eu já adianto para vocês, deixa eu ficar de tela inteira aqui para falar com vocês, eu já adianto para vocês o seguinte, olha que é interessante, essas classificações da constituição, elas não são uma coisa agradável de se estudar, porque elas são, de certa forma, um pouco decorebas. Então, eu vou dar a minha experiência, certo? A minha experiência é que, basicamente, o que ocorre é que, quando eu fazia concurso, eu tentava evitar estudar isso, porque um monte de classificação, e isso é chato de decorar. No entanto, aqui na disciplina, a gente vai tentar passar a lógica dessas classificações, e já vai advertir vocês que elas são indispensáveis. qualquer concurso que tenha direito, de qualquer nível, caem essas classificações, certo? Então, a gente tem que tirar essa resistência e começar o quê? A buscar o sentido lógico e sistema dessas classificações para a gente tentar decorar o mínimo possível. Como é que faz para decorar o mínimo possível? Eu tento entender qual é a lógica, qual é a regra geral, e, se eu tiver que decorar, eu decoro exceções, que são menos do que as regras. Normalmente, é essa metodologia que a gente utiliza. Então, vamos lá. Para a nossa primeira abordagem, nós temos aí que as constituições se classificam. quanto à origem e quanto à origem as constituições podem ser. Ou seja, de onde vêm as constituições? Quanto à origem as constituições podem ser promulgadas ou outorgadas? Só tem esses dois tipos de origem. Tem um terceiro tipo que a gente vai falar já já, que ele é basicamente uma coisa que tem uma certa polêmicazinha. Então, a gente deixa ele por último. Então, lembrem-se que as constituições podem ser promulgadas e outorgadas. Agradecer a todos aí pelo feedback. Rosilene, Álvaro Suellen, Doblas, Aleph, Hilton, Antônio José. Eu estou vendo aqui a mensagem de vocês. Ok? Eu gostei aqui da mensagem de Ednilson. Vou até publicar aqui. Estou vendo a Amanda também aí. Amanda dizendo que a imagem e áudio estão perfeitos. Antônio José já ficou fã. Eronildes também já se manifestou. Alexandro. E por aí vai. Então, agradeço a opinião de vocês. Álvaro também, está tudo ok. Suellen. Pronto. Então, vamos botando mensagens legais aí que eu coloco aqui na tela para ficar na gravação, se vocês quiserem. Então, né? Quanto à origem, as constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. Outro nome para uma constituição promulgada é democrática. Então, democrática é sinônimo de constituição outorgada. O que é uma constituição promulgada, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho, não estão? Deixa eu ver. Eu estou na tela ainda. Estou. Ok. Então, ainda estou me adaptando. O que é uma constituição é outorgada. Desculpe. Uma constituição promulgada. Uma constituição promulgada, eu vou voltar aqui para a tela para falar com vocês. uma constituição promulgada, é uma constituição, como o nome diz também, democrática, que é instituída com a participação do povo. E o povo participa da elaboração dessa constituição. E como o povo participa? Elegendo representantes que vão constituir a Assembleia Constituinte, por exemplo. Então, nós temos exemplos no Brasil de constituições que foram democráticas, ou seja, promulgadas. A Constituição da República, que é a de 1891, a de 34, a de 46, e a nossa Constituição, Constituição Cidadã, de 88. Certo? Então, nós temos aí, basicamente, que nós temos esses exemplos de Constituição democrática. Mas percebam que uma Constituição pode ter uma origem autoritária também, que é a Constituição otorgada. É aquela Constituição que ela vem de cima para baixo, sem participação das pessoas. Então, não tem participação democrática na Constituição, dessa Constituição. E aí, nós temos, basicamente, esses dois tipos. Tem doutrinador que elenca um terceiro tipo, e tem doutrinador que diz que esse outro tipo é uma subespécie de autoritária. Eu acabei colocando como a subespécie, mas atenção para esse subtipo, porque dessa classificação, por incrível que apareça, o que cai mais em concurso é esse subtipo, que é chamada Constituição Cesarista. Como é que é Constituição Cesarista? Ela é imposta de cima para baixo, certo? Não vai ter a eleição de representantes que vão constituir uma Assembleia Constituinte, por exemplo, a Constituição é imposta de cima para baixo. E, após a Constituição ser construída de cima para baixo, sem participação popular, ela é submetida a um plebiscito popular posterior. Então, ela é uma mescla de uma Constituição autoritária, no início, com uma semidemocracia no final. Então, perceba que é um misto das duas. Mas, ela é considerada, para quem não classifica como um terceiro gênero, ela é considerada como uma espécie de Constituição autoritária. Porque, se você não tem uma Assembleia Constituinte democraticamente eleita, é uma Constituição autoritária, certo? Só que, como ela é esse misto, ela começa autoritária e depois vem um plebiscito, é chamada de Constituição cesarista. Então, com a tua origem, como são formadas as Constituições, nós temos as promulgadas, que é o mesmo que democráticas, com participação popular. E as otorgadas, que são autoritárias, sem participação popular. São impostas. E, finalmente, como um subtipo da Constituição autoritária, ou para alguns autores, como um terceiro gênero, um misto, nós temos as Constituições cesaristas, que são aquelas que são impostas num primeiro momento e submetidas a plebiscito num segundo momento, na sua finalização. Certo? Então, exemplos de condição, Constituição otorgada no Brasil, nós temos a de 24, a de 37 e a de 67. Veja aí que a de 69, como é polêmica, nem entrou nessas classificações. Ok? Dúvidas até aí? Então, essa primeira classificação, Constituição, quanta origem? Diga aí, galera, dúvidas? Vamos agora para a próxima, então. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser, olha aí a contribuição de Carl Schmitt, e é uma das classificações mais difíceis para concurso, porque dependendo da pergunta, a resposta pode ser material ou formal, né? Veja bem, né? Exemplo de Constituição cesarista, na verdade, que se submete a um plebiscito, né? a carta magna é, na verdade, a carta magna de 1215, né? Que ela surgiu de um acordo entre o rei e a nobreza e depois ela foi submetida, né? A uma avaliação popular. Então, existem poucos exemplos deste, né? Certo? Deixa eu colocar aqui a pergunta de César, né? De André, desculpe. E de também de Eronildes, né? Então, a gente usou aí a carta magna de 1215, né? Aquela do João sem terra. Certo? Beleza, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui. Voltando, então, né? Classificação quanto ao conteúdo. Material, né? A Constituição que contém normas relativas a matérias essencialmente constitucionais, que é a caracterização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Constituição formal é que é formada por um documento solene chamado Constituição, como esse da fotinha, né? Como esse da fotinha aqui, ó. E que, independentemente da matéria que se trata lá dentro, por estar aí nesse documento formal e solene, modificável por procedimentos mais rigorosos do que o infraconstitucional, é considerado como Constituição. né? Esta é uma classificação, certo? A outra classificação é essa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. nós sabemos que formalmente, né? Constituição da República Federativa do Brasil, né? Ela tem o quê? Ela vai ter aí do artigo primeiro, ok? Até, né? Deixa eu ver até que artigo vai, o último artigo. Eu nunca decoro esse negócio, me desculpem. Eu vou aqui para o finalzinho, mas é bom, né? Que uma hora eu acabo decorando isso. Acho péssimo de decorar. Pronto, cheguei aqui, né? Então, a Constituição tem 232 artigos, certo? Ah, aproveito, né? Para dar uma dica para vocês. Percebam que eu só acesso norma federal no site do Planalto, que é a fonte oficial, certo? Isso tem algumas vantagens. A primeira é essa nova ferramenta, já conhecem? Né? Essa balancinha aqui significa que se eu clicar, ele vai me trazer entendimentos jurisprudenciais sobre esse dispositivo. Né? Então, ele já trouxe alguma coisa, deixa eu colocar cheia, né? Ele vai trazer alguma coisa que o STF, né? Tenha tratado sobre esse assunto. Então, ali já é uma pesquisa pronta, né? Isso aqui é uma novidade no site do Planalto, que é o site do governo federal, né? E, voltando, a Constituição formalmente nossa, ela tem 232 artigos. Confirmou aí? Certo? Então, independentemente do que trata esses artigos, por exemplo, 232 trata de índio, né? Tratar de índio não é uma matéria essencialmente constitucional. Então, embora essa matéria do 232 não seja essencialmente constitucional, ela é formalmente constitucional, porque ela está na Constituição como documento solene, ok? Entenderam até aí? Também é Constituição e está dentro do documento solene os atos das disposições constitucionais, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. ali as constitucionais gerais, né? E aí nós vemos que com aqueles atos, nossa Constituição em verdade tem 250 artigos, certo? Então veja que aqui está tratando de coisas muito específicas que teoricamente não teriam essência constitucional, mas que embora não sejam materialmente constitucional, são obviamente formalmente constitucional. Então, na verdade, a nossa Constituição de 5 de outubro, ela tem 250 artigos contando com isso, certo? E, né? E vem aí a Assembleia Constituinte, que deixou seu nome para a história, e fez uma boa Constituição, reconheçamos. E, né? Nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, ok? Né? Então, aí nós temos de novo o Zera, artigo primeiro, uma lei temporária, que novamente não é essencialmente constitucional, e que, né? Ela vai até o artigo, ó. Então, além dos 250 artigos com disposições gerais, nós temos viatos de disposições constitucionais transitórias, mais 114, né? Alguém está fazendo as contas aí? 250 mais 114 vai dar 364, confirmam? Então, dentro dessa coisa, né, que nós chamamos Constituição, deixa eu pegar aqui para vocês. Dentro dessa, né, desse documento solene, que a gente chama Constituição, nós temos aí os 250 artigos do núcleo Constituição, seja formalmente ou não Constituição, certo? Desculpe, seja materialmente ou não Constituição, e temos, né, como vimos, mais 114 artigos de disposições constitucionais transitórias. Pergunta para vocês, né, porque a gente já está no final do curso de direito. Além, né, desses 250 artigos que se chama Constituição e mais os 114 que são os atos das disposições constitucionais transitórias, existe mais alguma norma no nosso ordenamento, olhe, que não está na nossa Constituição, mas é norma constitucional? Uma contribuição Rosilene já deu uma resposta Que está parcialmente correta Antônio José Deu uma outra resposta Que está mais completa Mas que ainda está Parcialmente correta Ícaro também Está indo nesse sentido Mas está um pouco menos completa Então precisamos De completar Essa resposta de Antônio E de Lucas Está faltando um detalhe aí Porque veja a minha pergunta Todo tratado de direito humano Que o Brasil é signatário É norma constitucional Automaticamente? Antônio já colocou aqui Um quórum de votação Mas tem um quórum de votação Mas não é esse Ednilson já botou Que é um quórum qualificado Já melhorou Mas o procedimento é mais complexo Do que esse ainda E Daniel Sem falar muito Matou a charada É esse Nós vamos lembrar vocês Do parágrafo 3º Do artigo 5º Da Constituição Federal Os tratados Sobre direitos humanos Que ingressam no Brasil Observando Na sua fase No Congresso Nacional Que é a segunda Porque primeiro o presidente assina Depois o Congresso Aprova através de decreto legislativo Se nessa fase Há votação em dois turnos Por três quintos Nas duas casas Ou seja Como o Daniel Bem colocou Votados Como se fosse o rito Da emenda constitucional Aprovado esse tratado Ele entra no nosso ordenamento Como norma constitucional Por força Lá do parágrafo 3º Do artigo 5º Da Constituição E aí vamos Observar isso Deixa eu colocar aqui Para vocês Então Atos decorrentes Do disposto No parágrafo 3º Do artigo 5º E aí veja como o site Do Planalto é legal Percebam A questão Isso aqui É constituição E como isso é constituição Planalto já está te dando O link Para ir ver Esta norma Que tem conteúdo Constitucional Materialmente Mas não está formalmente Dentro da nossa Constituição Federal E aí lembrando para vocês Que a gente Que a gente já estudou isso É basicamente Nós só temos dois tratados Desde 2004 Quando foi inserido O parágrafo 3º Do artigo 5º Pela emenda constitucional 45 Que foi a reforma do judiciário Nós só temos dois tratados Que atendem esse parágrafo 3º É o tratado de Nova York E o tratado de Marrakech Ambos tratam Sobre a pessoa Portadora de deficiência Certo? O de Marrakech Marrakech é mais específico Porque a deficiência é visual Ok? Mas O de Nova York É geral Certo? E ambos Após a aprovação Do decreto legislativo Foram para a terceira etapa E foram ratificados Pela presidência da república E aí Entraram no nosso ordenamento Como norma materialmente Constitucional Mas Essa norma materialmente Constitucional Está num decreto Não está na constituição Está num decreto Né? Então formalmente Isso não é constituição Mas materialmente É constituição Entenderam? Né? E agora vamos Né? Para a cereja do bolo Tem mais norma constitucional Além dessa Que não está na constituição Valendo meio ponto Para quem apontar Uma norma constitucional Materialmente Que não está na constituição E nem está no parágrafo terceiro Do artigo quinto Bom, estou dando um tempinho Não, Antônio O estatuto da pessoa Com deficiência Está no parágrafo terceiro Do artigo quinto Pacto de São José Da Costa Rica Esqueçam Parágrafo terceiro Do artigo quinto Pessoal O pacto de São José Da Costa Rica É norma Supralegal Conforme decisão De 2008 Do STF É um tratado De direitos humanos Que não atendeu O parágrafo terceiro Do artigo quinto E aí ingressa No nosso ordenamento Com status Abaixo da constituição Mas acima das demais normas E aí cria a norma Supralegal E o controle De convencionalidade A partir de 2008 Foi o entendimento Do STF Então esqueçam tratados Certo? Não é tratado Existe norma No Brasil Que não está na constituição Não diz respeito A tratado E é norma materialmente Constitucional Ninguém Acerta E lembrando Que vocês estão No final do curso De direito E aí vai falar Poxa, eu já vi Tudo isso que o professor Está falando Dez vezes Durante o curso Então está aí A pergunta Para vocês Qual é essa norma? Ou essas normas? Porque tem mais de uma Na verdade Tem diversas Certo? Embora sejam Da mesma natureza Como ninguém respondeu Vamos dar a resposta A resposta está aqui Vou dar o exemplo Mais recente Não, vamos começar por aqui Emenda constitucional Se eu disser para vocês Que é uma emenda constitucional O que vocês me diriam? E aí veja a minha pergunta Qual a norma Que não está na constituição Mas é materialmente Considerada como constitucional Constituição Eu estou falando Algumas emendas constitucionais O que vocês acham Dessa minha afirmação? Vamos lá Estou vendo O delay está pequeno Vocês que estão demorando Para escrever aí Certo? Então, bom Vou adiantar O exemplo Que valeria a meio ponto Que eu estou dando A resposta agora São emendas constitucionais Pô, professor Emenda constitucional? Não O senhor está equivocado Emenda constitucional A PEC A proposta de emenda constitucional Depois que ela é aprovada E passa pelo processo legislativo Ela se torna texto da constituição Então, ela é formalmente constituição Como regra, sim Mas tem exceção E temos que mostrar Obviamente a prova dos nove Emenda constitucional 91 de 2016 Olha o que essa emenda faz A emenda aprovou essa norma aqui É facultado ao detentor de mandato eletivo Desligar-se do partido pelo qual foi eleito Nos 30 dias seguintes A promulgação dessa emenda Sem prejuízo do mandato Não sendo essa desfiliação Considerada para fins de distribuição do recurso Do fundo partidário Ou de acesso Gratuito ao tempo de rádio e televisão Sim, professor Mas onde que está aí Está aí Artigo primeiro Percebam Isso é uma emenda constitucional É emenda constitucional 91 de 2016 E eu lhe pergunto Onde ela foi inserida Na constituição Qual foi o dispositivo Da constituição Que foi alterado por ela Resposta As duas perguntas Nem um Ela não foi inserida E não alterou Ela não foi inserida Em nenhum lugar E não alterou Dispositivo algum A emenda constitucional Se limita a estabelecer Essa norma E esta norma Não está No corpo da constituição federal Esta norma Está no corpo da emenda Então Além Dos 250 artigos Da constituição Dos 114 artigos Dos atos De disposições Constitucionais transitórias E além dos dois tratados Que eu tenho Que atendem O parágrafo 3º Do artigo 5º Da constituição Essa emenda constitucional Ela tem uma norma Que é essa do artigo 1º Que não está Formalmente Na constituição Mas é materialmente Considerada Norma Constitucional Né? Então Perceba Que questão Interessante E se eu voltar aqui Eu tenho outros exemplos Eu pego um exemplo Mais recente Para vocês Que é esse A emenda 107 Que agora é de 2 de julho A que alterou O calendário eleitoral Né? Ela não Ela fez Né? Alterações Na Na normatização De calendário eleitoral Mudou a eleição De 2020 Para 15 de novembro Era em outubro Antes Né? Mudou o calendário Fez diversas normas São muitas E pode olhar aqui Ela não alterou Nem seriu Nenhuma norma Na constituição Então isso aí É uma norma Que é Materialmente Constitucional Porque não está No corpo Do documento Chamado Constituição Mas Né? É Ela não é formalmente Constitucional Mas é Materialmente Constitucional Certo? Ok aí? Alguma dúvida? E lembrem Para eu que estou aqui O feedback de vocês É indispensável Senão eu vou achar Que eu estou falando Só para o computador Né? Tenho pena dos professores E falem aí Nem que seja para xingar Para xingar É melhor ficar calado mesmo Quanto a forma E o modo de elaboração Né? Para a gente concluir Essa aula hoje Quanto a forma E o modo de elaboração Né? Perceba Que é uma casadinha A forma Com o modo de elaboração Certo? Rosana Tranquilo Né? Mas aí Né? É aquilo que a gente fala É YouTube Né? Então assim Se você não está conseguindo Acessar o YouTube É porque sua rede Está muito ruim Porque aí Dessas tecnologias De acessar De internet O YouTube Né? Ele faz uma adaptação Louca aí E nem que ele te mande Uma resolução péssima Ele consegue acessar É uma rede de dados Né? Muito ruim Certo? Então essa é a grande vantagem Do YouTube Então se a pessoa diz Eu não consigo acessar Com o YouTube A pessoa na verdade Está praticamente Sem internet Né? Até porque se tiver Uma faísca Com o YouTube Você consegue A Aruana é péssima A Talaia também Eu estou na coroa do meio Né? Eu tive que brigar Com a Claro aqui Para melhorar a fiação O que se dá tudo E aí é complicado mesmo Mas vamos lá É As constituições Quanto à forma E ao modo de elaboração Podem ser Escritas E dogmáticas E não escritas E históricas Perceba que uma coisa Está atrelada à outra A forma escrita A uma constituição Elaborada Dogmaticamente A forma não escrita A uma constituição Histórica Né? Então isso tem mais a ver Com tradição De direito Então Constituição escrita É aquela que é Codificada Normalmente Em um único documento Formal E solene Né? Considerando Né? Já avançando Esse conceito Essas Essas Basicamente Normas Materialmente Constitucionais Que a nossa Constituição Ela é escrita E nossa Constituição É dogmática Né? E é elaborada Por um órgão Constituinte Né? Solene Que se Sistematiza Tudo De forma Escrita Então é por isso Que ela é chamada De dogmática Ela Elaborada Por um órgão Constituinte A não escrita Né? É mais aquela Cumulau Né? Aquele direito Anglo-saxônico Né? Ela é formada A partir de leis Espaças Costumes Jurisprudências Né? E uma formação E evolução histórica Lentas Né? Como por exemplo Né? A Constituição inglesa A neo-holandesa E a Constituição Israelense Certo? Então essas São não escritas Históricas As nossas Constituições São escritas E dogmáticas Certo? É basicamente isso Né? Foi mais rápido Do que eu imaginava Dúvidas aí? Vamos para a próxima Então Acho que dá mais uma Né? Dá E fecha com chave de ouros A aula de hoje Né? Porque Isso aí É outra coisa Que sempre cai em concurso É a classificação Das Constituições Quanto à estabilidade Vamos para cá Comigo Né? Por enquanto Vamos ficar sem o Powerpoint O que acontece, pessoal? As Constituições Quanto à estabilidade Elas vão tomar por base A rigidez do sistema constitucional Né? Nós vimos No histórico Da teoria da Constituição Que um pressuposto Do moderno movimento Constitucionalista É Que as Constituições Sejam rígidas Né? E o que é uma Constituição rígida? Uma Constituição rígida É aquela Que seu procedimento De alteração Seja mais complexo Né? Mais difícil De alterar Do que o da legislação Infra-constitucional Isso é uma Constituição rígida Ora Porque se fosse Tão fácil alterar A Constituição Quanto uma lei ordinária Onde estaria a hierarquia Desse sistema jurídico Né? Então A peça-chave Num sistema De constitucionalismo moderno É no mínimo Ter uma Constituição rígida Porque No mínimo Né? Porque Alexandre de Moraes Ele Apresenta Uma outra classificação Que ele chama De Constituição Super rígida Então A Constituição do Brasil Ela é tradicionalmente Né? Chamada Pela doutrina De uma Constituição rígida Mas Alexandre de Moraes No seu livro Já uns 10, 15, 20 anos atrás Já disse Que a nossa Constituição É super rígida Cuidado, Júlio Nossa Constituição É mais do que rígida Né? Semi-rígida É o mesmo que Semi-flexível Nossa Constituição É rígida Porque Ela tem Normas Que só podem ser alteradas Por um processo legislativo Mais complexo Do que a legislação Infra-constitucional Vamos ver se isso é verdade Artigo 59 Da Constituição Para alterar a Constituição Eu tenho que usar PEC Proposta de Emenda Constitucional E aí tem que ter votação Nas duas casas Em dois turnos Né? Por três quintos Dos membros Daquela casa Como regra é isso Porque eu digo Como regra É porque no ato Das disposições Constitucionais Transitórias Nós tivemos Um momento lá Em que esse Procedimento Foi Né? Flexibilizado Que aí chama-se Emendas de revisão A gente estuda isso depois Então Para a doutrina tradicional A nossa Constituição É rígida Por isso Alexandre de Moraes Avançou nisso E disse que A nossa Constituição Não é só rígida Ela é Super rígida Né? Então A nossa Constituição Pode ser chamada De rígida Porque ela tem Um processo É Deixa eu colocar aqui Rígida Né? Porque ela tem Um processo Legislativo Mais complexo De alteração Do que As normas Infra-constitucionais Ok? Esse é o conceito De rígida Nossa Constituição É rígida, professor? É rígida E a doutrina Tradicional Classifica Nossa Constituição De 88 Como rígida Certo? Mas como eu disse Alexandre de Moraes Foi além Que nossa Constituição É mais do que rígida Nossa Constituição De 88 É super rígida Alguém pode me dizer Por quê? Enquanto eu escrevo aqui Eu vou escrevendo E você diz Né? Super rígida Né? Porque Exato Amanda matou Né? Aqui vou até colocar É super rígida Por isso Nós temos O núcleo Que é intangível Que são as cláusulas Pétrias Tá lá no parágrafo Quarto Do artigo 60 Da Constituição Federal Que a gente vai revisar Depois Certo? Então por isso Que ela seria Super rígida Ela tem uma parte Intocável E uma parte Que pode ser alterada Por PEC Proposta de emenda À Constituição Certo? E essa é a classificação De Alexandre de Moraes Professor Qual é a resposta Que eu coloco No concurso? Né? Depende do concurso E depende De como a pergunta É feita A gente vai estudar isso Em breve A gente vai analisar Como os concursos Perguntam Certo? Então Essas são as duas Classificações principais E para fechar a aula Né? Deixa eu só Colocar aqui Né? Para fechar a aula Nós temos aí também A classificação De flexível Imutável E semi-rígida Né? Então Veja que a semi-rígida Que está aqui Né? Ela vai ser Que é mesmo Que semi-flexível Ela é modificável Porque assim Nós vamos ter Uma constituição Imutável É aquela Que não pode Se modificar De forma alguma Só outra Assembleia Constituinte Esse tipo de constituição Não é boa Ela pode ser Ela pode ser modificada Desculpe Ela pode ser modificada Como uma lei ordinária Como as normas Infra-constitucionais Então esse tipo de constituição Ela não é uma constituição Que serve de base Né? Para o nosso sistema Constitucionalista moderno Porque ela não tem Estabilidade nenhuma Olha a classificação De estabilidade Mais estável É imutável Mas se torna Inefetiva Porque perde a sincronia Com os fatos sociais Mais mutável De todas É flexível E aí Né? Essa constituição Não tem hierarquia nenhuma Porque qualquer Né? Modificação Ela é alterada Completamente Ela não tem base Nenhuma É imutável Rígida É o ideal Para o constitucionalismo Moderno Né? Que é esse conceito Que eu coloquei aí Né? Para vocês Na linha Do feed Que eu estou colocando Aqui de novo Rapidamente Né? Que está aqui Na tela Super rígida É a classificação Do Alexandre de Moraes Da constituição De 88 Por causa das cláusulas pétreas E semi-rígida Ou semi-flexível Que foi aquela citada Por Júlio Né? Ela tem uma parte Que só pode ser alterada Por um processo Mais complexo Do que da legislação Infra-constitucional E outra parte Que pode ser alterada Né? Sem muita Complexidade Com procedimentos Com a mesma Ou mais simples Em complexidade Do que da legislação Infra-constitucional Então o exemplo De uma constituição Semiflexível Ou semi-rígida É a constituição De 1824 Do Brasil Bom Basicamente isso Pessoal Dúvidas? Digam aí pessoal Né? Quem que acharam Da aula Estão com dúvidas? Concluímos o assunto Dessa aula Nesse momento Vamos fazer a votação Aí mesmo Tem alguém Que prefere No Teams Do que aqui Então escreva Todo mundo Para eu ver Quem está dormindo E quem não está Escreva Teams E YouTube Né? Esses são os dois votos Teams Ou YouTube Escolham Já estamos decidindo Para a próxima aula Viu pessoal? As próximas Né? Lembrando que vai ficar Tudo gravadinho Para vocês Obrigado Álvaro Obrigado Álvaro Rapaz Vai ser Unanimidade Não tem ninguém Com críticas Ao YouTube Na verdade Dinilso Isso aqui É mais complexo De fazer Do que você acha Né? Então eu prefiro Nem me meter Nessa história É porque Eu gosto De pesquisar Essas coisas Mas isso aqui Não é tão simples De fazer assim não Tá certo? Tanto que isso aqui Que vocês estão vendo Para transmitir É uma plataforma Profissional É a que eu estou usando Na escola Do Ministério Público Né? Lembrando Que é minha assinatura Particular Que eu estou usando aqui Tá certo? Que se deixe claro Né? Eu pago com meu cartão Né? Uma plataforma americana Eu pago em dólares Isso mensalmente Certo? Aí eu estou aproveitando Essa plataforma É e estou cedendo Para o Ministério Público Que é minha plataforma Minha assinatura Né? E usando Para minhas questões Particulares também Enfim Aprovado A gente vai fazer isso Se vocês concordarem Certo? A gente vai usar o Teams Como base Não vai mudar nada Tá? E as aulas O conteúdo A gente assiste aqui Aí toda aula A gente começa lá Depois vem para cá Né? Tá beleza assim? Porque a gente tem interatividade lá Né? E tem interatividade aqui também Né? Vocês viram Que tem esse negócio De colocar a pergunta De vocês Né? É E por aí vai É E fica bem legal Né? Dá para colocar em tela cheia Dá para assistir na televisão Não fica ninguém interrompendo Entrando com o cachorro latindo Com a áudio Essas coisas Enfim Fica bem profissional A apresentação Né? Certo? Então É como eu disse, Rosana Né? O que chega para você aí É YouTube Se O YouTube Está chegando ruim Para você Né? Eu diria que o Teams Chega dez vezes pior O Teams é muito pesado É uma plataforma boa Mas é pesada Quem tem internet ruim Sofre com o Teams Certo? Isso aí É certo Né? E aí Quem tem uma internet Mais ou menos Dá para assistir Em HD Na televisão Não ainda Fora que Repito Isso vai ficar gravado No meu canal Que é Sandro Luiz da Costa Já fazendo a Merchandase Assinem o canal Né? Porque aí vocês já Eu estou programando As aulas antes Vocês se inscrevem São notificados E já vão assistir A aula No dia Certo? Já fica tudo Automatizado Em relação a isso Só antes de fechar Quem foi que chegou Depois aí Para eu colocar a presença? Davi Se não me engano Né? Você quer o que do vídeo Antônio? Explicações Isso Davi Vai ficar gravado No YouTube Né? E eu vou Colocar lá no Teams Também Né? Porque vocês viram no Teams Que eu deixei uma aba Escrito vídeo Que tem todos os vídeos Da nossa disciplina Então você vai poder Acessar tanto lá Como aqui No YouTube Certo? E vai ficar permanente Então Está à disposição Por exemplo Se a internet Está indo Aos trancos E barrancos Você pode vir Num outro horário Depois e assistir Se quiser Certo? Deixa eu ver Lucas Lucas recebeu presença Né? Eu já coloquei A presença De Davi Isis Não está aí Joyce Rodrigo Rodrigo está aí Rui Itauane A Isis Chegou Pronto Presença Rodrigo Itauane Está por aí? Bom Não vi Então galera Acho que por hoje É só Né? Valeu Né? Ainda bem Que vocês gostaram E Está oficial Né? Por unanimidade A gente fica aqui Nessa plataforma Lembrando Né? Que tem Duas vantagens Se bem que a outra Já tinha lá Né? Você tem Uma possibilidade De assistir Mais dispositivos Com menos qualidade Com menos qualidade De internet E você vai ter A aula gravada Em dois lugares Tanto no YouTube Quanto lá no Teams Que eu vou colocar também Está certo? E aí você pode revisar Essas aulas gravadas Se tiver interesse Então por hoje Pessoal A gente fica Aqui Está certo? Até a próxima galera Tchau